pausa é que eu não consigo fazer isso aqui ó o pescoço não deixa eu não consigo dar um vamos debater vai o que é que eu pausa aqui é hoje Coador, cadê o coador? Bom dia Bom dia Onde você colocou o coador? Precisa de improvisar Ô mãe Pausa Gostou do cafezinho? Na meia, bem melhor Cuide e compartilhe, bom as ideias oficiais Isso aí, vou bater, vai